e fala galera beleza com que com vocês maior e trazendo aqui mais uma dica para o canal e esse jogaço aqui de wii de wii de winter quer dizer três jogaço mano muito louco esse jogo recomendo para quem é fã do jogo aí como vocês estão vendo eu estou matando aqui os bacurinhos pegando carne é uma dica de carne infinita vai poder ter alimento infinito aí também por caso você tenha uma batalha e você vai poder pegar essas carnes aqui vai estar usando como alimento para poder você aumentar o seu life beleza você vai você vai nesse lugar aqui mata esses porquinhos você medita durante uma hora aí só que tem que sair do chiqueiro de dentro de que você fica fora do chiqueiro vai lá mata o bicho de novo pega aqui ó tem mais um ali ó você mata de novo bicho com poder seu poder infinito mesmo aí vai no outro chiqueiro que tá lá mais perto beleza vai lá dá um pulo mata os três que estão de novo aqui porque vão ser espaltado galera infinitamente então não tem perigo de acabar não beleza então é você vai em pomar branca aqui ó como vocês estão vendo é bem aqui nesse cantinho de essa caixa assim aqui de de itens você pode guardar você marca ali você vai nascer aqui nesse ponto aqui você vai para lá e começa a matar os pacoriam beleza